Música As 11 universidades federais da região sul realizam em conjunto aqui na URGS o Colóquio Regional Sul Ensino Médio, Reflexões e Propostas O evento trará discussões sobre a política nacional do ensino médio e debaterá a medida provisória 746 e a portaria do MEC 1144 Nós estamos preparando com muito ânimo pensando numa discussão importante e por isso o colóquio se chama o Colóquio Regional sobre a Reforma do Ensino Médio, Reflexões e Propostas As mesas de debate serão compostas por representantes das universidades federais da região sul do país E nós teríamos também uma comissão de sistematização destes debates das propostas que vão ser colocadas inclusive pela plateia A nossa pauta no colóquio é muito motivada pela medida provisória que vem propor uma reforma do ensino médio A medida provisória que nós estaremos discutindo Ela vem anunciada como principalmente dirigida a ampliar as horas de estudo Ampliar o currículo do ensino médio Não em termos de aumentar em mais um ano Mas aumentá-lo nas horas da semana que são dedicadas aos estudos Mas ao fazer isso vem com o anúncio também de que os meios serão muito limitados E parece dar uma importância maior aos estudos de língua portuguesa e de matemática do que a noção de educação integral Que do nosso ponto de vista é muito importante E principalmente parece haver um desprestígio ao conjunto das disciplinas ou dos componentes curriculares de ciências e de humanidades Então esse é um tema importantíssimo para que as universidades discutam Porque isso diz respeito ao futuro dos nossos cursos de formação de professores Das licenciaturas e isso diz respeito à qualidade do ensino médio Que os nossos futuros alunos na universidade terão E será muito importante para nós poder contar com os estudantes universitários Com os professores das licenciaturas Mas também com aqueles a quem nós destinamos os nossos trabalhos De ensino, pesquisa e extensão Que são os professores e os alunos das escolas de ensino médio Convidamos então as escolas de ensino médio públicas e privadas Dos três estados da região sul Mas especialmente por acessível os da região metropolitana de Porto Alegre A estarem conosco para este dia Que poderá ser curricularmente para os alunos do ensino médio Uma jornada de formação para a cidadania O Colóquio Regional Sul Ensino Médio Reflexões e Propostas Acontecerá no dia 4 de novembro no Salão de Atos da URGS A partir das 8h30 da manhã A URGS TV transmitirá o evento completo pela internet Através do site aovivo.urgs.br Barra URGS TV Música